Olá, bom dia, tudo bem? Já atrasou o seu relógio em uma hora? Se não fez isso ainda, então pode fazer agora se quiser, tá? Atrase o seu relógio porque acabou o horário de verão, agora volta aquele horário que muitos amam, outros odeiam, mas enfim, a gente tem que seguir, é o horário de inverno brasileiro, então a partir de hoje. E o Taroba Rural agradece por você ter acordado nesse horário para poder acompanhar o nosso programa que está cheio de notícias bem interessantes. Quer ver só? A gente vai falar hoje no programa sobre a distribuição das sobras dos lucros que a maior cooperativa agrícola da América Latina fez esta semana. Foi a segunda etapa e tem milhares de agricultores e comerciantes felizes. Já já você vai entender porquê. Paraná amplia a janela do plantio para o milho safrinha em alguns municípios do oeste e sudoeste do estado. Você vai ver o que isso significa. Também vamos à Brasília porque teve reunião para tratar da proposta de reforma da previdência para o trabalhador rural. Em Cascavel teve a troca da diretoria do Condé, o Conselho de Desenvolvimento Econômico Rural. Um rali misturado com o dia de campo. Em Guarapuava, agricultores, técnicos e estudantes foram para a lama para aprender sobre a importância de proteger o solo e a água. E ainda sobre o show rural, o estande da Emater que teve muitas curiosidades. Entre elas a produção de tomates que chamou a atenção de quem visitou a feira. E será que o sol fica por mais alguns dias esta semana? Os produtores querem colher. Tem a previsão do tempo no Taroba Rural que está no ar a partir de agora. A maior cooperativa agrícola da América Latina iniciou a entrega da segunda etapa das sobras, que é o rateio dos lucros que eles tiveram em 2016. Dinheiro extra, muito bem-vindo para mais de 27 mil associados. Mas não só, hein? Vai dar um ânimo a mais na economia de vários municípios. A movimentação intensa na sede da cooperativa tem motivo. E motivo ligado ao bolso do cooperado. Cada um dos 28 mil associados vão receber de acordo com a movimentação na cooperativa. Uma fatia dos 338 milhões de reais que estão sendo distribuídos pela Coamo. Mas é um resto do fruto, como diz outro, de trabalho. E nessa crise que está, eu acho que é bem-vindo nessa hora, né? Porque dá para botar as continhas no lugar, o restinho. Agora, início de safra, tem necessidade desse dinheirinho. Veio bem na hora certa de nós botar umas pecinhas nas colhedeiras para fazer a nova colheira. Esses milhões no meio empresarial seria o lucro anual. Mas nas cooperativas é chamado de sobras. E em dezembro, já houve antecipação de parte dessa bolada para o agricultor. A primeira foi a viagem que nós fizemos, né? Que foi de dezembro, então é uma antecipação de 13º dos agricultores, né? Então esse teve um destino como nós viajamos, passamos na praia o tempo todo, que nós passamos o ano. E agora, a segunda parte, então nós agora nós pegamos e vamos pegar e ver se nós conseguimos passar para a parte de melhoramento de maquinário, na agricultura, fazer um investimento melhor para a gente trabalhar um pouquinho mais tranquilo. E embora o ano passado tenha sido difícil para a economia, a cooperativa fechou 2016 com uma receita de mais de 11 bilhões de reais. Uma alta de 7% em relação a 2015. Nós tivemos aí uma safra que também teve problemas e a soja, né? Teve chuvas na colheita, perdemos grandes volumes. O milho também teve geada, teve seca, teve tudo que teve direito de frustração de safra. Então, mas ainda assim os volumes foram grandes, né? Mas os preços compensaram. Então os preços médios da agricultura no ano passado foi melhor do que 2015. A começar pelo dólar, que chegou de 3,12 a 4,16 reais por dólar. Aí a bolsa também subiu um pouco, né? Bolsa de cargo que coordena os preços da soja aí. Aí nós tivemos aí um bom resultado, um bom faturamento e um resultado melhor do que o ano anterior, né? Então, desse resultado, 338 milhões está na conta do cooperado. Com o cheque em mão, sobram motivos para comemorar. Dá para comemorar aí muito, né? Bastante. É boa a sobra, né? Então, isso aí ajuda numa hora que você talvez não precisa vender um soja imediato. Então, se usa ela para comprar as coisas e tocar o barco, dá para ir mais uns meses para frente. E se o campo vai bem, os comerciantes também esperam lucrar uma fatia dessa bolada toda. Os empresários de Campo Morão aguardam todo ano. Sabe que é uma sobra com volume de dinheiro alto e acaba fomentando, aquecendo as vendas no comércio de Campo Morão. E vamos à cotação da soja em Cascavel, em Londrina e em Toledo. Fechou a semana, R$ 64,00 a saca. O milho em Cascavel, em Londrina, R$ 25,50. Em Pato Branco, R$ 26,10. O trigo em Cascavel, em Londrina, R$ 32,00. Em Irati, R$ 33,00. Momento Cressol Bom dia! Certamente você já ouviu falar em energias renováveis. O Momento Cressol de hoje vai apresentar para você a modalidade de crédito sustentável. Hoje eu vou te convidar para me acompanhar numa visita na propriedade do Sr. Antoninho Godinho, do município de Francisco Beltrão. Ele é um dos pioneiros no processo de instalação de energias renováveis. Essa tecnologia permite utilizar a energia solar para suprir as necessidades de consumo de energia na propriedade. A Cressol disponibiliza linhas de crédito para você viabilizar o seu projeto e contribuir com a economia nas despesas mensais, da conta de luz e ainda preservar o meio ambiente. A gente viu numa exposição, numa feira no município, a gente viu uma placa instalada e ela produzindo energia lá. Então, já começamos a pesquisar os custos e a viabilidade do financiamento. Então, porque o investimento é alto. Estudar quantos anos precisava para pagar o financiamento. O meu projeto é para produzir uma média no ano de 700 kW por mês, um custo em torno de R$ 44 mil, o valor que eu gastei. Há quatro meses que eu estou produzindo aqui, também para a sustentabilidade da economia familiar, da agricultura. Mas também para ajudar a preservar o meio ambiente e também da natureza. Assim como o senhor Antoninho Godinho resolveu incrementar a energia sustentável em sua propriedade, você também pode conhecer as vantagens desta modalidade de crédito em uma de nossas cooperativas Cressol. Por isso, faça uma visita em uma de nossas unidades e conheça as vantagens de ser um cooperado. Muito obrigado pela sua companhia e nos falamos em um próximo Momento Cressol. Nosso quadro apoio ao produtor hoje tem notícias boas, sim, para o homem do campo. É que vários municípios da região oeste e sudoeste do Paraná tiveram a janela estendida para o plantio da safrinha, do milho safrinha. O que isso significa? Olha só. A chuva agora atrapalha o produtor que não conseguiu fazer a colheita da soja e iniciar o plantio do milho. E mesmo com a janela estendida para o plantio do grão, o prazo encerrou no dia 10 de fevereiro. A Jovir, que é economista da SEAB, explica como a alteração na data influencia na lavoura. Vários municípios do núcleo regional de Cascavel e outros também do sudoeste foram beneficiados com a portaria publicada pelo MAPA no dia 9 de fevereiro. Permitindo a extensão do plantio dentro do zoneamento agrícola, a maioria desses municípios tinha o vencimento dia 31 de janeiro, como Cascavel, Santa Tereza, Catanduvas. Isso foi de 31 de janeiro estendido até o dia 10 de fevereiro. Publicado isso no dia 9, evidentemente aqueles produtores que efetuaram seu plantio nessa janela, eles passam a ter a cobertura do seguro agrícola. A norma é válida para produtores de Cascavel e de oito municípios da região oeste e sudoeste do estado. É que a partir de agora os produtores do grão não perderão mais os direitos com relação ao seguro da SEAGRO. Segundo o Sindicato Rural do município, a luta para estender o prazo do plantio de milho é antiga, já que o seguro agrícola é um benefício a mais para o produtor. Bom, o seguro é o seguinte, ou ele pode ser através de um financiamento, se você vai buscar recursos no banco para o custeio e você tiver uma frustração plantando na época certa, automaticamente esse seguro vai fazer com que você receba, pelo menos para pagar os insumos. Provavelmente ele não cobre mão de obra, combustível, mas pelo menos os insumos. Então o prejuízo não é total. A seguradora vai respeitar a época do zoneamento. Então se for fora do zoneamento agrícola, evidentemente que vai ter uma discussão muito grande nesse sentido, se for necessário utilizar esse seguro para alguma frustração. Ele comenta que o produtor que ainda não conseguiu fazer o plantio do milho poderá ter prejuízos. Nós tivemos desde a semana passada até hoje nós estamos tendo chuvas e essas chuvas estão fazendo com que ele não consiga colher e não consiga plantar. Então automaticamente isso vai acabar acontecendo fora desse período que foi estendido. E nós vemos que se você for plantar fora de época, provavelmente ocasionando algum tipo de sinistro, uma geada antecipada, a gente não sabe se as seguradoras vão indenizar o produtor. Então é um risco que ele está correndo àqueles que estão plantando fora de época. Em instantes, a previsão do tempo para a semana e ainda a gente vai visitar mais curiosidades do Show Rural 2017, o estande da Emater, onde tinha uma curiosidade que era a plantação de tomates. Estou aqui num parque hoje bem gostoso, com sombra, com a criançada. Vou ficar por aqui, mas já volto com o Tarabá Rural. Estou aqui, mas já volto com o Tarabá Rural.